Golado, brisado, naquilo baseado De repente mente encostou ela do meu lado Blanche de maçã, essência de menta Dá uns dois e... Dá uns dois e senta Senta, senta Dá uns dois e senta Senta, senta Dá uns dois e senta Dá uns dois e senta Dá uns dois e senta Usa a boca Sei que nem é mais moça Barba a porra toda E quando for senta É só senta Dita 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 Filho baseado, de repente mente encostou ela do meu lado Blunt de maçã, essência de menta, dá uns dois e, dá uns dois e senta Senta, senta, dá uns dois e senta, 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 dá uns dois e senta Antes de sentar, usa a boca, sei que não é mais moça Barba porra toda e quando for sentar É só cita, 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 cita Dão com força, com força na rola Cita, cita, dão com força, com força na rola Cita, dão com prazo Dá um biais subiéticos Tá com força na bolsa E a vinha safada, hoje o pão de tigra vida Quando a onda pode tirar ela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti